Fala povo, beleza? Uma coisa teoricamente impossível está com a possibilidade de acontecer no Tour de France. Agora é saber se ela vai acontecer mesmo. 1, 2, 3, 4... Com uma possibilidade real de acontecer. Estamos na última semana do Tour de France. Faltam três etapas de montanha para que se encerre a disputa na classificação geral. Daqui a pouquinho a gente analisa essas etapas, mas primeiro vamos falar um pouquinho aí do Julien Alaphilippe. Para quem não sabe, o Julien Alaphilippe é um ciclista de clássicas. Ele não é um ciclista especialista em grandes voltas. As grandes voltas são as provas como o Tour de France, que são provas de três semanas. Você tem o Giro de Itália, que é a primeira do calendário. Depois você tem o Tour de France e depois você tem a volta da Espanha, que é a última delas e que geralmente é a mais emocionante. Apesar de que este ano o Tour de France, já vi bastante gente falando aí que é o Tour de France mais emocionante dos últimos 20 anos. E acredito que seja mesmo, porque ele está bastante imprevisível. Muitas coisas, muitas vitórias de etapa e coisas diferentes acontecendo. Então está bem legal de acompanhar. Bom, Julien Alaphilippe, falando um pouquinho aqui do histórico dele, como eu falei para vocês, um ciclista de clássicas. Ele começou a carreira profissional dele em 2014 na Omega Pharma. Vocês lembram da Omega Pharma antes, aí depois virou Omega Quick Step, aí agora virou Quick Step. Enfim, vai mudando o patrocinador principal, o secundário, etc. Vão mudando os nomes aí. Mas ele começou em 2014, em 2015 ele já conseguiu um pódium na volta da Catalunha. Em 2016 ele venceu o Tour da Califórnia na geral, o que é bastante impressionante, coisa que o Sagan já fez também. O Alaphilippe era um cara meio tipo Sagan, só que um cara que sprintava bem, um cara que subia bem. Ele subia melhor do que o Sagan, sprintava um pouquinho pior do que o Sagan. Mas era um ciclista bastante versátil, assim. Esses caras agressivos, muito técnicos, que descem bem, vão bem em fuga, tem um passo bom, sobe, etc. É o cara que faz tudo bem. Nada excelente, por exemplo, se o Sagan estiver num dia normal para ele bater os sprinters puros, é difícil, mas ele dá conta de vez em quando. Ele não sobe com os escaladores, mas se os caras vacilarem ele passa junto. E é a mesma coisa com o Alaphilippe, só que o Alaphilippe está entrando num outro padrão agora, né? Em 2017, ele teve alguns resultados bastante impressionantes já. Ele venceu a etapa da Volta da Espanha, ficou em segundo lugar no Giro da Lombardia, terceiro lugar na Milan-San Remo, ficou em quinto lugar na Paris-Nice, que é uma prova difícil. Fez o primeiro lugar na disputa por pontos, na camisa por pontos na Paris-Nice. Foi o primeiro lugar na classificação geral do ciclista jovem, que é a camisa branca. Em 2018, aí foi um ano bastante impressionante também. Primeiro lugar geral no Tour of Britain, o Tour da Grã-Bretanha. Venceu a Fleche Wallone, clássica de Saint-Sebastien. Tour de France, ele foi o campeão da camisa branca com bolinhas, que é a camisa por montanhas. E também venceu a etapa 10 e a 16. Então, já mostrou aí bem a sua característica boa para as montanhas. Este ano de 2019 está realmente uma coisa impressionante. Ele venceu a Milan-San Remo, venceu a Stradbeck, venceu a Fleche Wallone. Agora, no Tour de France, venceu a terceira etapa, venceu a décima terceira etapa, que é a etapa de contra-relógio. Está um negócio impressionante. Aí vamos agora para a parte da impossibilidade da coisa. Por que impossibilidade? Porque ele não é um ciclista especialista em clássicas. E o Tour de France é a prova mais disputada do mundo. É a prova mais importante. Ah, no Giro de Itália. Mas o Tour de France é o mais importante. Então, é o que mais as pessoas querem ganhar. Lógico, aconteceram algumas coisas. O Chris Froome não está participando. O Guéran Thomas não está no ano. O Vicenzo Níbal fez muita força no Giro de Itália. O Nário Quintana está meio que batendo o lado. Enfim, tem uma conjuntura ali. Mas ele assumiu a camisa amarela na terceira etapa. Ele perdeu a camisa amarela na etapa 6 para o Ticone. Mas aí na etapa 8 ele já recuperou. E vem até então defendendo bem e inclusive abrindo vantagem dos outros na classificação geral em etapas que até era para perder vantagem para ele. Ele venceu em cima do Guéran Thomas, que é um excelente contrarrelogista, a décima terceira etapa. Nas etapas de montanha, ele subiu, deixou para trás em algumas etapas. Tipo, opinou, deixou para trás Guéran Thomas, deixou para trás Nário Quintana, Landa. Enfim, ele realmente tem andado muito. O primeiro sinal de fraqueza que ele apresentou nesse Tour de France foi na etapa de domingo, que era uma etapa bastante dura também, que o final era bastante duro. Era a etapa entre Limu e Foa, se eu não me engano. A pronúncia é dessa forma. Eram três subidas de categoria 1 nos últimos quilômetros. Então, na última subida, que era uma subida de 11 quilômetros com 7% de inclinação média, no finalzinho rolou uma sequência de ataques. Thibaut Pinot atacou bastante, o Guéran Thomas atacou, etc. E ele perdeu um pouquinho de vantagem. Mas ele está ainda com 1 minuto e 35 sobre o Guéran Thomas. E o Guéran Thomas não está tão bem assim. Ele não está demonstrando tanta força. E o Thibaut Pinot, que é o cara mais perigoso, digamos assim, principalmente nessa última etapa ele mostrou bastante força e é um escalador muito forte, está 1 minuto e 50 atrás dele. Então, ele tem uma boa gordura para queimar aí. Como é que estão as próximas etapas? Nós temos, como eu falei para vocês, três etapas de montanha. Essa daí é a primeira delas. A vantagem dela... Primeiro, estou torcendo para o Alaphilippe. Então, estou torcendo para que o impossível aconteça, porque é sempre legal ver coisas diferentes acontecendo no ciclismo, principalmente o Tour de France, porque anda sendo uma competição muito previsível. Então, seria muito legal se isso acontecesse. Então, vejam aí esta etapa. São três montanhas categorizadas. Nós temos duas subidas de fora de categoria, ou horses categorie, no final da etapa. A vantagem, depois que eles passam o couro do Galibier aí, é que ela não termina em subida. Geralmente, as etapas que não terminam em subida, elas têm uma disputa, etc., mas não é tão crítico assim quanto as etapas que terminam em subida, que a montanha termina na linha de chegada. Essa daí vocês podem ver que depois tem 20 km de descida depois da linha de chegada. Então, podem acontecer ataques ali no final e tal, mas é um pouco mais administrável para o Alaphilippe, para ele conseguir se defender aí na pancadaria que vai rolar no Galibier. Só falando para vocês os dias, essa etapa que eu falei agora que não termina em subida, é a etapa 18, que vai acontecer amanhã, 25. Aí depois, na sexta-feira, você tem outra etapa de montanha, que é a etapa mais curta. E no sábado, você tem a última etapa de montanha. E aí, acabou. Só tem a última etapa para a Champs-Élysées, que não tem disputa na classificação geral. Então, essa etapa de 126 km, ela é uma etapa um pouco mais curta. Ela tem uma subida HC no meio do caminho e uma subida de categoria 1. É uma subida curta, é uma subida de 7,4 km, mas com 7% de inclinação média. E aqui está o monstro, que é, inclusive, eu tive lá no início desse ano, em Val Torrans, que inclusive foi o percurso feito pelo pessoal que foi fazer o let-up do Tour, que você tem esta subida aí, que tem 33,4 km com 5,5% de inclinação média. E o final dela é brabo. Então, eu acho que isso aqui é uma etapa de 130 km, só uma etapa curta, mas eu acho que essa sequência de 3 dias, imagino eu que se for para ele perder a camisa amarela, seria nessa etapa aqui. Então, são 33 km, é uma montanha muito longa, então, é uma montanha fora de categoria, então, realmente vai ser um negócio bem difícil. Mas, estou torcendo aqui, loucamente, para que o Alaphilippe consiga manter essa camisa. Como eu falei com vocês, é 1 minuto e 35, eu estou com a impressão que o Guaranthomas não está tão bem assim, o Tibo Pinot está muito bem, mas ele está quase 2 minutos, enfim. Se ele conseguir subir, que nem ele subiu nas outras etapas de montanha que teve para trás, tirando a etapa de domingo, eu acho que é possível. Mas, tem que ver. Principalmente por conta desta última etapa aqui. A outra, aquela montanha de 7 km, eu acho que os caras não conseguem tirar dele 1 minuto e 30. Talvez tirem um pouquinho, não sei. Mas, vai ser um bom termômetro. A etapa de amanhã, daqui a pouquinho a gente vai estar sabendo, mas, eu acho que, também, por ela não terminar em subida, eu acho que ele consegue se manter ali no grupo. Mas, essa subida aqui para a Valterrans, vai ser um pouquinho complicada. Mas, vamos ver. Deixem aqui a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o impossível pode acontecer ou não? Vocês estão torcendo para quem? O que vocês acham que vão levar essa bagaça? E, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. terminando aí o Tour de France, para a gente assistir esse final de semana. E, é isso. Beleza? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Se inscreve no canal, like no vídeo, verifica aí a inscrição, sininho e etc. E, a gente fala mais depois. Abraço. E, a gente fala mais depois. E, a gente fala mais depois. Um, dois, um, dois, três, quatro...